A gente se rendeu, tem 1,80m de altura, eu com a mão esticada para o alto não alcanço lá tá, ficou ótimo, já tá por do sol, já tá os mosquitinhos já tão tacando tudo aqui, isso aqui vai ser uma cozinha, vai ser uma cozinha daqui lá, mas isso vai demorar ainda, primeiro eu preciso levantar essas duas partes, ali é uma porta, ali é uma outra porta, só com os tijolos ali, e vai que vai, ficando show de bala. Um momento, aqui, o bosque que eu tenho aqui, minha corve já, já tá crescendo, abacaxi, batata doce, graças a Deus tá indo tudo bem, teló, Não vou tirar árvore nenhuma, só esses bombos que estão todos secos aí, que eu vou acabar tirando, a árvore fica tipo um bosque particular aqui, um bosque, meu, da minha família, não vou desmatar, não vou desmatar árvore nenhuma, tem necessidade, pra quê? A cidade aqui é muito quente, como que a casa fica bem no, bem embaixo de um monte de árvore, fica mais fresca, bem mais fresca, E aqui, tô plantando as coisas, vai indo aqui, aqui vai ser a cozinha, Fala pique, aqui é o coqueiro ou não que eu já plantei, A abóbora, mas, acho que não foi não, mas tá bom, ah não, aqui, Fala pique forte aqui, Fala pique, coisa mais linda, pelo menos eu posso, Fala piqueí, coisa mais fresca, Agora sei, É um chuchu outro, Aqui um chuchu, Aqui, Um pino de cerca, Graças a Deus, Isso aqui é pau Brasil aqui, Olha o Brasil, está bem grande, isso aí não vai sair daqui nunca. Vou pegar as plantas, o pé de amoro para tudo aí, os placos para fazer com o pinheiro. Então, vai indo, aqui é a casa dos meus sonhos, no sítio, fica a casa dos sonhos. Falou? Um abraço.